Campeões Mundiais. O Santos sai na frente, Galo levanta na área, Serginho falha, Macedo aproveita, deixa e toca para a janela e bater na saída de Zete. Veja aí de novo, Santos 1, São Paulo 0. O tricolor do ataque, Valdir chuta forte, Edinho larga, Valdir reaproveita, bate pro gol, mas Baiano corta com a mão. Pênalti e Baiano expulso de campo. Na cobrança, Valdir bate, mas Edinho pega. No rebote, Miller esperto, estava lá para conferir. Empatando o jogo, Santos 1, São Paulo 1, placar final em Cuiabá. E muita festa da torcida. Rio.